Ah, olha só, gente, a Hidra, estava agora há pouco aí no Piauí e no Ar, ela vai entrar aqui também junto comigo pra trazer informações. Hidra, eu fiquei apaixonada por esse movimento, porque é um movimento, né? Essa coisa linda, essa exposição, Feira Preta no Memorial Esperança Garcia, eu sou preta, levo comigo essa cultura preta, amo, acho lindo. Eu acho que a gente também deve compartilhar aqui junto com a gente. Então, repete pra gente a programação, o que é que vai ter, mostra pra gente um pouco das lindezas que eu já fiquei apaixonada, eu sei que você também ama. É, Stefânia, bom dia pra você, pra quem está acompanhando o Bom Demais nesse momento. Olha, essa casa aqui, como você bem disse, viu, Stefânia, é uma casa acolhedora, eu adoro a energia, a gente estava até falando aqui da energia, né? Do Memorial Esperança Garcia, você que não conhece, né? Que nunca veio a um evento, saiba que esse local, ele respira essa energia positiva, a arte, cultura. E hoje vai ter uma programação muito especial, inclusive a gente está aqui já com uma das atrações, que são os meninos aqui da banda Samba do Coreto, que fazem aquele pagodinho gostoso, aquele pagodinho das antigas que a gente tanto adora. Bom, então fala pra gente sobre a programação, esse calendário, né, aqui do Memorial Esperança Garcia, que faz aí alusão ao Júlio das Pretas, ontem que foi o dia da mulher negra, né, isso? Bom dia. Bom dia, em todo o Brasil estamos comemorando o Júlio das Pretas, e como bem você falou, ontem houve um evento aqui, que ontem foi o dia da mulher negra e caribenha, não é? E fizemos jus a esse dia, né? Fizemos uma manifestação, que é muito importante, não é? Pra gente estar manifestando as nossas dores, que é muito importante. E hoje, Júlio das Pretas, aqui no Memorial Esperança Garcia. Hoje nós temos uma programação maravilhosa, além da feira, né? Que o nosso maior, não é? Compromisso aqui é com a Feira Preta. Olha que nome, né? E então estamos aqui com as Mulheres Pretas, hoje com seus produtos produzidos, sabe? Muito, muito bom. Vamos ter um pouco de cada coisa, vamos ter acarajé, gente. Vem experimentar. E a atração cultural, nós vamos ter samba no coreto, o grupo afrocultural Igexá, que também é uma maravilha, não é? A gente poder se firmar com os nossos cantos, com a nossa energia, né? Com os nossos afoxés. E aí, a gente quer convidar vocês, pra vocês virem, não perderem hoje. Hoje é um dia especialíssimo, sextou, né? Sextou! Uma sexta-feira preta. Não é todo ano que tem, ou não é todo dia que tem, não é, gente? Essa sexta-feira preta. E a gente costuma dizer que mulheres negras movem o mundo. Então, venham movimentar o mundo com a gente. Tem uma frase que eu quero dizer, que não lutamos por integração, ou por separação. Lutamos para sermos reconhecidas como seres humanas. É verdade. Assim dizia Malcom X. Disse tudo, viu? E olha, você falou aqui da feira preta, né? É interessante a gente também destacar o trabalho dos nossos artistas, né? Inclusive, olha só, esse brinco que eu estou usando aqui, ó, gente, que ele remete aí ao pôr do sol, está sendo vendido, vai ser vendido aqui na feira preta também por apenas 15 reais. Trabalho das mulheres pretas, que também são artesãs. Exatamente. É por isso que a gente chama vocês pra vir fortalecer a produção dessas mulheres, né? Porque depois de tudo, tanta luta que ainda continuamos, né? Tanto sofrimento, tanto preconceito racial, nós estamos aqui firmes, lindas e fortes com a nossa feira, trazendo samba no coreto, trazendo o Ijexá e fazendo uma feira com a importância de uma imensa cultura negra, não é? Então, por isso a gente diz, gente, Feira Preta é a feira onde você pode encontrar a história das mulheres negras, os produtos das mulheres negras, a parte cultural também que nós temos aqui. Então, a gente convida também, menina, vem também. E estarei aqui, viu, logo mais a partir das 7 horas da noite e falar aqui também com os meninos do samba do coreto, que são parceiros aqui do Memorial Esperança Garcia, né, meninos? Conta aí pra gente, como foi que surgiu a banda? O Fabinho ali, que foi a gente. Opa, o Fabinho, quem é o Fabinho aqui? É você que é o Fabinho? Você é um dos fundadores, então, do samba do coreto? Isso, sou. Fala aí, como foi que você juntou essa galera toda? Não, o samba do coreto foi fundado em 2008, né, de lá pra cá a gente faz 16 anos, dia 2 de dezembro e estamos aqui. Teve outras formações e hoje estamos com essa formação. Muito bom, então vamos de música agora? Vamos, vamos. O que é que a gente vai ouvir? Vamos lá. A raça negra, né? É bom demais! Um abraço negro, traz felicidade, negro sem verbo, fica sem sossego. Tá me ouvindo? Hidria, você tá me ouvindo? Oi, Hidria, você tá me ouvindo? Bom demais! E Stefânia! Você tá me ouvindo, Hidria? Ela não tá me ouvindo, gente. Queria muito que ela pudesse me ouvir, porque eu tenho muita curiosidade em saber como que faz. Olha aí, ela tá empolgada. Ó, eu tenho muita curiosidade em saber como faz o... Até esqueci o nome... Não, não é as trancinhas. Ai, meu Deus! Eu uso de... O turbante! Eu sempre adoro turbante! Bom, mas ela não tá me ouvindo. A gente tem que convidar essas mulheres lindas aí a virem aqui no nosso programa e ensinar a fazer esse turbante pra gente aqui também, que acompanha o nosso bom dia. Valeu! Bom, tá aí. Stefânia, você tá falando comigo, Stefânia? Faz é hora que eu tô falando contigo, tô falando aqui sozinha. Mulher, que eu me empolguei aqui no padrinho. Tô vendo! Hidria, eu tava falando aqui que eu tenho muita curiosidade em saber como que coloca o turbante, sabe? Eu quero saber se eles vão ter algum workshop, se elas vão mostrar, se elas ensinam. Olha, as meninas ensinam, viu, Stefânia? A Stefânia tá querendo saber como é que... Se vai ter alguma oficina pra ensinar as mulheres a colocarem o turbante hoje. Que lindo! As meninas que vão vender, não é, os tecidos afros, não é, elas colocam o turbante. A oficina hoje nós não vamos ter, nós já tivemos, não é, e vamos levar pras comunidades essas oficinas que sempre levamos, onde tem as comunidades, principalmente, né, das mulheres pretas. E aí as pessoas vêm, os turbantes vão estar à venda. E aí quando você compra, ou quando a pessoa quer saber como é que coloca, a gente coloca, faz, ensina, não é? Mas de vez em quando aqui no memorial nós temos oficinas, não é? E é interessante também a gente falar que o turbante em si, ele tem muita representatividade, né, relacionada aí às religiões afrodescendentes, não é isso? Sim, lá na África, no nosso continente, onde nós somos reis e rainhas e princesas, de onde viemos, é lá a mulher, mãe, que coloca o turbante com a altura maior, você vê ela e sabe que ela é rainha. Nossa, que legal! E as meninas que colocam o turbante numa altura menor, você sabe que ela é princesa. Por isso, olha a altura do meu turbante. Eidria, por favor, Eidria... E ele é gantérrimo, viu, por sinal. Maravilhosa! Oi, Stefânia! Eu quero que você convide ela pra vir até o programa pra gente contar mais dessa história e mostrar que os turbantes, eu quero usar turbantes. Olha, a Stefânia... Tá certo, olha, a Stefânia tá te convidando a participar do programa Bom Demais pra ensinar a colocar o turbante. Ela disse que quer colocar um também, pode ser assim? A gente já fica aqui, ó, marcado, Stefânia. Onde você já tá combinado? Já tá combinado, combinadíssimo. Vamos, vamos ficar mais belas com nossas coroas. E, Stefânia, você vai ficar maravilhosa. Vou colocar um turbante em você, querida. Bem rainha. Aí, a Stefânia já é uma rainha por si só, viu, Stefânia? Vai ficar mais ainda, mais rainha ainda. Amei, Eidria. E você tá maravilhosa com o seu brinco e, como você bem falou, nossos artistas piauienses sempre arrasam, né? É.